Você vai ver na edição de hoje do MG Record, Prefeitura de Governador Valadares decreta estado de calamidade pública devido ao aumento de casos da Covid-19 e da síndrome gripal. A vacina contra a gripe acabou na cidade, mas a vacinação contra a Covid-19 continua no município. A gente vai falar da enchente, o terceiro dia da cheia do Rio Doce em Governador Valadares é marcado pelo recuo das águas. Na cidade, a cheia comprometeu o abastecimento de água tratada para a população. Estações de tratamento do bairro Vila Isa e do centro tiveram as bombas paralisadas. Nas notícias policiais, a operação da PM e da Polícia Civil em Serra do Zaymorez, no Vale do Mucuri. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. Música Música